Alexandre XR E300, desistimos desse acesso porque tinha areia fofa, como a moto é alta e pesada, com certeza iria ser tomba ali. Então vamos pelo próximo acesso. Aqui também chega no mesmo lugar e tem uma visão até melhor do que aquela estradinha. Abri a viseira aqui, a viseira, porque o calor tá intenso, viu? São 10h55, um sol pra cada um. Ah, meu coqueiro tá lá ainda. Quando eu vim de carro eu tirei umas fotos aí nesse coqueiro. Sente só o visual. Ó, que azul bonito. Meu velho. Que lugar bacana. Que lugar bacana. Tá com medo, amor? Tá com medo? Não? Tá não? Aqui é onde os carros passam, os bugueiros. Aqui a terra é firme, não tem areia não. Segura. Para aqui é onde o bugue para. Vamos fazer uma paradinha aqui. É. Na manha do gato. Oi. E aí, deu medo? Não? Na areia. É, realmente ali a gente ia cair. Chegamos onde queríamos. É o que? O joelho, hein? Incomodando. É o sedentarismo, viu? Tem que deixar de ser sedentária. Ela quer saber quantos quilômetros. Ela quer saber quantos quilômetros. Vamos ver aqui. Camaragibe para cá. Chapadão. 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 5 quilômetros. 5 quilômetros com um litro. Andando a 100 por hora. Alguns trechos andando até 130. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui quantos minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. Sete só, cara. Que lugar bonito, cara. Não, não fique só no vídeo. Venha aqui. Hoje. O tempo está muito bom. Está muito bacana aqui. Uhul. Sente só esse paraíso. Praia Azulzinha. Show de bola. Que lugar bacana. Que lugar bacana. E a nossa Vestys 650 Tour. Minha esposa. Ela não está acostumada a viajar de moto. Aí tem uma vida sedentária, né? Vamos botar lá para andar. Você é acostumado a andar de moto. Quem não tem costume, realmente sofre. Tanto piloto, quanto garoto. Aqui não tem experiência, sofre. Eu como ando de moto todo dia. Não senti foi nada. E aí, valeu a pena vir aqui? O povo quer saber. Show de bola. Algumas borboletas se foram. Mais um pouquinho do Chapadão. Aqui o turismo é forte, viu? Pense no lugar bonito, velho. Olha o off-roader aqui. O trecho mais perigoso é aquele. O resto é ter cuidado com o vertigem e não cair aqui embaixo. Dá para vir de carro, dá para vir de moto. Quadriciclo. Velocípede. Show de bola, meu velho. Agora eu vou procurar um lugar para almoçar. Que azul. Que azul. Olha o azul. Que azul bonito. Show de bola, meu velho. Se inscreve no canal, deixa teu like. Fui. Pizzaria. Pizzaria. É pizzaria só a noite. A gente pegou uma rua lateral. É bom que a gente conhece um lugar diferente. Olha aqui está fechado, né? Era para a gente passar ali, olha. Não sei como foi eu vim parar aqui. Aqui, aqui é o bar. A gente almoçou ali, não foi? Nesse daqui, olha. Foi nesse que a gente almoçou? Só que aqui não tem onde estacionar, né? Uhum, 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 uhum. Carne de sol. Salsicha, presunto. Piparaíso. Estima. Calmaíso. Pronto de patchwork. Clar. Tá bom. Naquela das é o pano soneste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho